Oi gente, tudo bom com vocês? Estou começando mais um vlog aqui nesse canal e no vlog de hoje eu vou mostrar como que vai ser a nossa tarde de segunda-feira Davis tá ali terminando de se ajeitar, dá um oizinho Oi Hoje nós vamos ir passar a tarde lá na... como é que é o nome, irmão? Na Urca, Mureta da Urca Mureta, eu ia falar mirante, Mureta da Urca A gente vai lá conhecer e passar a tarde lá e eu vou mostrar pra vocês, né? É um lugar lindo, quem nunca veio no Rio de Janeiro vai se apaixonar e quem é... tem pessoa que sabe que aqui é lindo, né? O Rio de Janeiro é muito bonito, e lá a gente tem visão do Cristo, do bondinho, é muito legal Porém, né? A gente não se sente tão seguro, né? A gente, infelizmente, mas fazer o quê? A gente é do Rio, hein? É, olha só A gente é do Rio e não se sente seguro no Rio Não, de jeito nenhum, a gente fica até com medo Mas enfim, que Deus nos acompanhe Gente, olha só o que tá acontecendo Eu vou virar a câmera pra poder mostrar pra vocês Olha só o que aconteceu aqui em casa, gente Olha isso Choveu, né? Esses dias tem chovido Aí hoje e ontem que tá sol E olha só o que aconteceu, cara Tá vazando tudo de novo, gente Vocês acreditam? Olha ali no canto Como é que tá? Vazou tudo E assim, só Jesus pra dar graça, né não, amor? É A gente já fez de tudo, entendeu? Eu não sei mais o que eu vou fazer Pois é, o certo era, tipo, quebrar a parede, né? E encaixar a telha Quebrar a telha lá pra dentro da parede E fazer tudo mais É o trabalho que vai dar, meu Deus Muito trabalho Então a gente já desistiu É um estresse E olha só, gente Eu não mostrei pra vocês Faz tempo que eu não gravo aqui em casa, né? E a gente comprou duas roupas de cama nova, né? A roupa de cama aqui de cima E o jogo de lençol também de baixo A gente comprou, então Estamos aí com roupas de cama nova, graças a Deus E agora partiu, né? Tô levando aqui mochilinha com água E biscoitinho pra gente Não é mesmo? E agora vamos lá Olha só, gente Tá dando 1h17, né? Desde que a gente saiu de casa Deu 1h25 Pra gente chegar lá E agora são 2h10 da tarde E agora são 2h10 da tarde Gente, eu e o Davidson paramos aqui na... Avenida Niemeyer Niemeyer É aqui que está no Vindigal Ah O Davidson sabe porque ele é motorista de aplicativo Então ele passa aqui sempre Eu e a primeira vez que eu tô conhecendo E olha só a vista, gente Paramos aqui, ó Olha só que vista linda Incrível demais Deixamos o carro ali E estamos aqui apreciando a vista Gente, é lindo demais Muito lindo mesmo Muito bonito Acabamos de chegar aqui Na mureta da Urca Estamos aqui já Estamos aqui no quadrado da Urca Especificamente Aí eu vou dar um 360 agora Pra vocês verem como que é aqui Dá uma olhada Eu vou te falar Eu passo aqui direto Porque eu trabalho de Uber, né Então eu passo muito aqui de carro Mas, gente Nunca parou, né Cara, eu nunca parei pra ficar Mas é lindo de dentro do carro Mas fora do carro É mais lindo ainda É uma vista É um lugar que não dá pra se acostumar Sim, e dá vontade de você ficar Tipo, só olhando É, só olhando Tipo, só olhando Gente, nós estamos apaixonados Olha só o Cristo Redentor Dali Do vídeo parece que está mais longe Mas aqui a gente está vendo Tão... Parece tão pertinho Parece que é Mas só pra ter noção Sabe qual é o nome do bairro ali? Está subindo Cristo Hã? É mais canadinha aqui É laranjeiras Ah, é laranjeiras? Ah, sim Laranjeiras É onde você pega o bondinho Pega aquele trenzinho Que ele te leva lá O trenzinho concorrado, né O nome, eu acho Laranjeiras Um dia, se Deus quiser A gente vai ir no Cristo Redentor A gente nunca foi A gente só foi no bondinho Do pão de açúcar Que é maravilhoso Olha só, gente Nós estávamos lá Na outra ponta, né Que é o quadrado da Urpa Que é o principal Aí tem toda essa Orla aqui, ó Pra você ficar andando Até lá na outra ponta, né Que a gente ainda vai Continuar andando E agora a gente Deu uma paradinha aqui Olha só essa vista, gente A vista é muito incrível É muito incrível mesmo Ali, eu não sei se eu falei pra vocês Acho que eu não falei É a ponte do Rio de Niterói Ponte do Rio de Niterói? Como é que é que fala? Ponte Rio de Niterói Ponte... Ah, a pobre falando Ponte do Rio de Niterói? Ponte do Rio de Niterói? É ali Ponte... É muito pobre, cara Maravilhoso, gente Olha isso O Cristo Olha só isso, gente Que lindo O avião decolando Toda hora chega avião, né E decola de novo É Muito lindo mesmo Gente, eu e o Davidson Estamos aqui esperando O pôr do sol Agora são 5 horas da tarde É, são 5 horas O pôr do sol aqui Mas é tipo assim 6 e meia e tal E assim, gente Aqui, como a gente falou No começo do vídeo O Rio de Janeiro Tem muitos lugares lindos Muitos pontos turísticos lindos Só que assim É o que eu falei pra vocês A gente sempre fica com o pé atrás Tipo, a gente sempre vê Muita polícia A gente sempre fica ligado O carioca já anda ligado Quem nunca foi o seu carro No Rio de Niterói? Então eles já fomos, né Então infelizmente A gente tem que ficar assim Mas assim Tem muitos lugares bonitos Sabe? Mas é só Deus pra aguardar Gente Eu tô rindo muito aqui com o Deci Ele explicando as coisas que tem Eu expliquei a mão Só Tá vendo a estátua aqui No meio da água Peraí, deixa eu focar Tem uma estátua aqui Isso é a estátua do Rei Arthur Entendeu? Se você reparar Ele tá com os braços pra cima Que foi o jeito que ele morreu Do lado de lá É a divisa com o Los Angeles Tá bem naquele lado de lá E olha, logo ali Beverly Hills Beverly Hills Sem falar o nome É, isso aí Cara, só Jesus A gente é muito pobre, cara É muito engraçado A gente explicou as histórias Que Pedro Álvaro de Cabral veio Um navio lá Interessante Um navio histórico Cara, que engraçado Gente, olha só Aqui tem uma praia Mas a gente não sabe o nome E não tem onda nenhuma Olha, é rasinha Só que Deus tá falando aqui Olha só a cor da água, gente A água é muito escura, né, meu bem? É, eu acho a água aqui escura Meio esverdeada, né? Meio estranho Olha só, não tem onda nenhuma mesmo Tem várias pessoas ali na água Tem uma grande cozinha Sim Tá bem bonito Ali tá o bondinho, né? O pão de açúcar, né? É Ah, dá até saudade Dá vontade de ir de novo Olha só, gente Tem muita coisa pra andar aqui Muita coisa mesmo Ó, tem pra andar pra lá Aqui é muito grande Olha lá, gente O bondinho Lindo demais Maravilhoso Olha ali o helicóptero Lembra, amor? Que quando a gente foi no bondinho O helicóptero pôsou ali Lembra? Incrível Maravilhoso Olha lá Vou se cruzar Cara, muito maneiro Incrível Estamos nós aqui Esperando o pôr do sol Dei o sintediado de ficar sentado Esperando o pôr do sol Só que ele arruma Olha isso Não tem o que fazer, né? Olha isso Assim, ele tá feliz Ele tava muito entediado aqui sentado Ninguém merece, né? É um gelo Ele queria Porque queria botar a mão na água, cara Vai Gente, como é que pode uma coisa dessa? Tá muito gelada? Só Jesus na minha vida, gente É, gente A gente tá vendo o pôr do sol aqui A vibe aqui é muito linda Muito gostosa, né? Parece que a gente tá nos Estados Unidos Jamais Pô, pelo amor de Deus, amor Aqui, amor, às vezes Essa parte aqui, às vezes, é muito maior que lá Uhum Tá debochada, né? A gente nunca foi nos Estados Unidos, cara? Não, nunca foi Mas a gente vê, às vezes, os videozinhos, sabe? É muito maneiro Verdade, gente Aqui tá muito gelado, viu? Vento gelado Muito frio Mas muito bom Gostei muito Gostou, meu amor Gostei Ah, que lindo Gostei 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 Gente, estamos aqui do nada. O Neida apareceu no carro. Jardim Oceânico. Uma vez tu comeu ali, né amor? Uma vez eu comi um hambúrguer ali, muito gostoso. E eu queria que eu provasse. E como a gente vai chegar em casa e eu não quero fazer janta. A gente só quer chegar em casa sem uma banha e deitar. Aí a gente vai comer, né? Cara, olha o tamanho desse hambúrguer. Meu Deus, tem duas carnes aí? Duas carnes, é. É hambúrguer artesanal. Ah é, amor? É. Quente muito, amor. Quente muito, quente. Não tem nem como uma desse aqui. Batata palha tem. Cara, meu Deus. O meu foi quanto? Quatorze reais? Uhum. O meu foi dezoito. Olha isso, cara. Duas carnes. Que isso? Hum. 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 Ainda tem água aqui. Que a gente trouxe. Eu trouxe duas garrafas, sobrou uma. Cara, é muito bom o meu fim dele, né? A carne é gostosa. Acabamos de chegar em casa, graças a Deus. Cheguei. Agora são nove bocas da noite. Nada melhor do que estar em casa, né gente? Agora a gente vai tomar um banho, deitar nessa cama e escolher um filminho, né, pra gente assistir. Relaxar, é verdade. Porque tô cansado. É, cansa. O hambúrguer me deixou empazenado. É. O xis picanha, né, meu bem? Xis picanha pra Jessy pra mim foi um xis picanha top. Muito gostoso, amei gente. Delícia. Gostei muito de lá também, da Moreta da Urca. É muito gostoso de ficar lá. Foi um passeio super diferente. Até de noite. De noite fica até mais cheio, parece. Fica, tava bem cheio, gente. E de noite o pessoal fica ali tomando cerveja, né? Quem bebe e admirando ali. A noite fica muito bonita. O Cristo Redentor fica acesinho lá. Aceso, fica muito bonita. Eu gostei muito, gente. Então, se você não é inscrito nesse canal ainda, se inscreve aqui nesse canal pra ajudar esse canal a crescer mais. E deixe seu comentário aqui embaixo, dizendo o que vocês acharam do nosso passeio de hoje, da nossa segunda-feira. Eu amei a nossa segunda-feira, foi super diferente. Eu adorei também, super diferenciada. E não esqueçam de deixar o like, viu, gente? Deixa o like aqui pra mim. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, hein? Tchau! Tchau! Tchau!